Aí galera, estou aqui em Antonina do Norte, fazendo a divulgação da Escola Batista de Antonina do Norte Que há 27 anos é exemplo de educação em Assaré e agora em Antonina do Norte Eu já fazia a matrícula do seu filho Olha galera, fazendo um trabalho de uma hora aqui de divulgação Em todos os bairros da cidade E você que quer trabalhar com divulgação aí comigo aí Quer divulgar sua empresa, então vem divulgar sua empresa comigo aqui É só você ligar 8899253593 Esse é meu trabalho, meu carro de som Fazendo essa divulgação aqui na cidade 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 É sinônimo de educação de qualidade em Assaré Também Antonina do Norte Escola Batista de Antonina Educando para a vida Tá bom, tá preparado pra fazer a divulgação Matrículas abertas para as salas de educação infantil Ensino fundamental do primeiro ao nono ano do ensino fundamental Turma de nono ano com ensino regular No turno manhã, venha e faça já matrícula de seu filho Maiores informações pelos fones 8899950262 Ou 88994560325 Plantão de matrículas da Escola Batista de Antonina Rua Joana Lima, número 92 No horário de 8 às 12 horas Então vamos lá galera, vamos rodar, vamos rodar